Fala galera, o EconSoft na Era trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de LFS Pro Vida Real, mano, então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, porque eu sei que vocês estão gostando bastante da série, beleza? Mano, pra quem sabe a gente tá fazendo aqui o bagulete do tráfico de estoquecente, entendeu? Então a gente vai lá no depósito catar nosso money aqui, nosso bagulho, entendeu? Nossa questão, entendeu? Nós vamos lá no depósito catar a questão, depois que a gente catar a questão, nós vamos refinar a questão, entendeu? Então bora né, Gaves? Tio SKC tá aí também, inscreve no canal do Tio SKC, entra aí no LFS pra ajudar com a gente, o servidor tá vazio porque a gente acabou de abrir o servidor, então esquenta a cabeça não que daqui a pouco chega a gente, né? Acabou de abrir o dois, né? Mudou o mapa, que mana a ordem do mapa, né? Nem tiramos ninguém pra fazer isso? Não, tranquilo. Cinco pessoas hoje. Cinco pessoas, então... Ô rapaziada, mas não é não, sabe por quê? Porque hoje nós ia fazer o negócio do estoquecente lá, né? Nós não fizemos ontem porque o SKC não tava aqui, porque... Não, nós ia fazer ontem mesmo, tá ligado? Aí nós vamos lá. Golzinho tá como? Golzinho tá com os filtros de ar esportivo, pá, bonitex, o Gabi tá de fitinha ali, daquele jeito, e vamos então ali já pegar no depósito ali, nossas folhas de Maria Juana. Que é hoje que eu faço uma grana, tá ligado? Oi, 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 opa, tudo bom? Pera aí que meu... Esquenta não, o que acontece nas melhores famílias isso aqui. Aí, vambora. Ah, lasqueiro, chega... Lembrando, a gente começou... A gente vai ter que pagar uma pedágio, mano. A gente vai ter que pagar pedágio? Vai. E eu não tenho... Você pode comprar, você tem quantos na mão aí? Eu tenho menos 3.400. Pô, aí ajuda, hein? Pariu. É, fica aí que eu vou ter que pegar um dinheirinho lá pra nós. Vai ter que pegar um dinheirinho pra nós? Eita, eu não vou passar pela pedágio hoje, olha que legal, ó. Tem que ir rápido, mano, que as polícia vai logar no servidor aí. Não, vai, relaxa. É que senão a CCR come o nosso cunho, entendeu? Ah, entendi. Boa, mano. Deu ruim, velho. Não vou passar pela pedágio hoje, ó, rapaziada. Nem queria. Vou buscar uma graninha pra nós ali ou você passa na pedágio. Vamo lá, vamo lá. Pelo menos gasolina tem. Deixa eu dar uma olhada. É, não. Gasosa tá no tanque cheio. A gente encheu lá no outro mapa lá, né? Então tá no jeito. Só esperar agora. Careca do infinito tá aí. Pô, como? Pesado. E as polícia tá logando, viado. Meu Deus do céu, Berg. Vambora. Vambora, véi. Dois mil anos depois. Aí, Marco. Aí. Vê se você já consegue pagar a situação ali. Ah, e agora eu tenho um dinheirinho, hein? Tá vendo, Gab? Você tem. Esse aqui eu te pago junto com aquela outra lá que eu tô te devendo, tá? É. É. Mas queria falar que eu tava te devendo, né? É. Quanto você tem na mão aí? Eu tenho... Caramba, mano. É dois e quatrocentos, mano? Pego sem parar. Aí que agora eu não vou precisar parar mais, não. É. Caramba, que pedágio oi da cara. Não quero nem saber, mano. Vou falar com esse prefeito aí que tá muito caro esse trem aí, viu, mano? Jesus, toma conta. Pedágiozinho oi da cara, rapaz. Vamos passar lá no Detran pra gente ver o... Hã? Vamos. O Detran é perto do depósito. Eu entrei no posto aqui pra consertar meu carro, Langerhead. Ah, tá. Ó, ainda ganhei dinheiro sem querer aqui. Ganhei, ganhei. Aí. E eu paro mesmo no meio da fila de mão dupla, que eu sou doido mesmo. Entra no... Vem aqui no posto. Vem aqui no posto. Dá meia volta aí. Como é que eu vou dar meia volta aqui, irmão? Me explica. Na frente aí acaba o guard-race e você entra aí. Ninguém ainda vai. Ó. Tá. Cheguei. O que que tá pegando? Fala comigo. Gasolina também tá cara. Lembrando vocês que eu tô na The Live, tá? Mano de... Sem o que fazer. Vamos lá. Pera aí. Aí. Aqui. Eita, um tiquinho pega mesmo. Estrutura. Deixa eu ver como é que tá. Ah, tá... Tá tops. Tá tops. O carro tá bom. Vambora. 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 Vira à direita aí. Tá me seguindo. Pera aí que eu já vou hein. Eu tô chegando. Vambora. 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 Seríssimo. Vamos... Acho que o último ali é o Detran. Nós já vê se tem multa pra pagar. Que sai tudo certinho. Pra dar aquela estorquecida, né? Aquela estorquecida. É isso aí. É aqui? Que que nós tão fazendo aqui? Tá aqui. Ah, a pendência. Vê se tem alguma coisa aí. Nossa, mano. Eu tomei multa do que, véi? Ah, nunca sabe. Eu não tenho dinheiro aqui não. Bora. Vamos sem que essa multa aí mesmo. Não, não. Vamos pagar essa multa. Não, que pagar multa, mano. Eu já tô te devendo um rim já, rapaz. Não, vamos... Vamos fazer. Vem um pulmão pra ele agora. É, eu vou ter que vender um pulmão. Quanto você precisa aí? Ah, eu preciso de uns 2.500 essa brincadeira. Toma. O cara... O cara eu peço 2.000. O cara me dá 5. Ah, nem essa não, fi. Aqui não é... Aí, tá pago. Aqui é comunismo. Não devo nada. Não devo nada mais ser ou ninguém. Bora. Vamos lá. Agora nós vem pro depósito aqui sacar aquelas folhinhas. Oh, oh, oh. O outro doidão. Bora. Onde é que é o depósito? Depósito tá aqui perto. Eu acho que é aqui. Vamos ver se é aqui. Vamos pegar minhas folhas de estorquecente. Não, aqui é o Bradesco. Aqui é o Bradesco. Agora vai ser uma lutinha pra achar esse negócio, mas não ia achar. Fica parado aí que eu vou procurar. Pera aí. Vamos pegar aqui. Pegar. Vou falar quanto que eu tô pegando não. Peguei. Pra quem viu, viu. Beleza. Vamos aqui agora na refinaria. Partiu. Bora embora. Vamos embora. Vamos embora. Opa. Música Foi. Momentos de concentração. Tô caladinho porque não passa nem a agulha, tá ligado? Acho que nós tô indo pro lado errado, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar o Val. Vamos ver, tá? Acelerada desse golzinho. Vamos ver como que ele dá. Ah, lasqueira! Vai que vai, filhão! Nossa senhora, agarrou na parede. Tô vendo, tem um ímã aí, esse fitinho seu aí. Vou pregar o ponteiro, hein? Na conta aí. Ó o rotator, chega pra direita. Ui, tô senta e tanto, mano. Já tô rodando o ponteiro. Vai ter que entrar à esquerda aqui. Nossa senhora. Caralho, pra falar que eu sou piloto demais, rapaz. É? Ficou demais, mas o... O cu ficou lá, trancadinho, né? Trancado. Ficou trancado. O bom é que aqui dá pra dar uma acelerada gostosa, né, rapaz? O mapa é bom pra dar uma acelerada mesmo. A primeira vez que eu entrei no LFS foi nesse... 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 Nesse mapa aqui. Ah, foi. Foi. Chegou a hora, Michael. Vou refinar essa bagunça aí. Só parar aqui direitinho, pá. Ai, nossa, tem muitos minutos. Ajudante, peraí. É, refinar. Eu tenho que entrar onde? Refinar? É, só apertar em refinar ali. Ah, moleque. Vamos que vamos, paizão. 3% já. Vou refinar esse bagulho todo aí. Mano, passou nos homens aí, hein, doido? Mas demora, hein? Tá demorando, tá, velho? 2.000 anos depois. Aí, meu filho, processa esse trem logo, pelo amor de Deus. Vai ficar aí umas duas horas. Não é, Paulo? Mandar o policia atrás. Não, tô vazando aqui já. Eita, mano, alzou. Ixi, velho. Tem polícia ali, doido. Vou sair fora daqui, senão vai dar ruim, velho. Compre um ajudante. O ajudante, ele melhora? Ele vai mais rápido? Ajuda um pouco. É ajudante, né? Não é faz pra você. Mano, vou sair fora daqui. Vou sair fora daqui. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tô sentindo que vai dar ruim. Ele foi pro lado de lá, eu vou pro lado de cá. Pelo menos uma folha dá quatro maconhas. Então faz aí. Cinco vezes três, dividido por vinte, dá... Ó, dá dinheiro, mano. Vai dar dinheiro. Só que nó vai demorar pra um caralho. Eu recebi três agora. Deixa eu comprar um ajudante aqui. O ajudante é pra você não ter que ficar reiniciando toda hora, entendeu? Ah, ele já faz sozinho. Agora eu entendi. Mas eu tenho que ficar com o carro aqui? Tem. Próximo update vai ter uma opção aí de você poder sair com o carro. Ah, entendi. É, filho. É processo. Maicon, quanto foi o LFS? Foi de graça. O SKC que me deu. Se você quiser, ele te dá um também. Desce com o SKC. Boa. Olha aí, ó. Proherd é um programa. Proherd é a solução. Olha os meninos zoando, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa. O que que eu fui arrumar com o meu dinheiro, velho? Eu tenho quinze e doze, mano. Você tem noção? Duas horas? Não vou ficar aqui duas horas, não. Eu vou ficar muito mais, filho, se der ruim. Eu vou guardar esse trem aqui. Nós vamos ter que fazer um dinheiro de outro jeito. Rapaziada, eu tô pensando aqui com os meus botões. E eu acho que eu vou abandonar essa vida aqui. Vou vender esses quinze e dez aqui, sei lá, pra uns trinta mil. Sei lá, eu acho que eu consigo vender isso pra uns trinta mil. E vou dar um jeito de conseguir outro dinheiro, mano. Porque, nossa, é uma função, viu, velho? Dois mil anos depois. É, velho. Sei que que eu posso fazer aqui, não. Quinze e dez, mano. Eu vou ficar a live toda aqui, praticamente. Tá ligado? Nós temos que arrumar um jeito de dar uns birimbolo diferenciado aí. Vocês não estão querendo comprar, não? Às vezes tem alguém na live aí querendo comprar esses quinze e dez. Contra comigo aqui, ó. Então já passa um pro outro aqui rapidão. Entendeu? Eu vou ficar com essa bomba comigo, não. Eita, mano. Quarenta e oito por cento. Eu vou deixar só aquele ali passar. E vou tentar arrumar um jeito de guardar aquele ali, tá ligado? Tem gente fazendo um monte de coisa aí. Eu vou refinar esse aqui e vou vazar. Vambora. Pronto. Vou nessa. Peraí. Vou marcar no GPS aqui o depósito. Vou passar pro lado de carro. O polícia foi pro sentido contrário, não foi? Acho que sim. Demorou. Momento de tensão. Momento de tensão. Momento de tensão. O polícia foi pro lado de carro. Oi. 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 Erro de percurso! Erro de percurso! Deu bom! Deu bom! Bora! Eu acho que é no outro! Ó! Detran! Não! Achamos o depósito! Graças a Deus! Vamos colocar aqui ó! Vamos guardar as quinhentas e dez! Acho que é quinhentas e dez que eu tenho! Quinhentas e dez! Não! Você não possui essa quantidade! Uai! Exclamação itens pra tu ver! Exclamação itens! Pera aí! Tem quinhentas e nove! Quinhentas e nove! Então beleza! Pera aí! Quinhentas e nove! Vou colocar aqui! Vou colocar aqui! E eu vou deixar! Tem como eu usar a maconha aqui? Que merda! Deve! Deve dar ruim hein! Deixa eu usar um aqui! Aí! Só pra ver como é que é o efeito! Só pra ver como é que é o efeito! Já entendeu né mano! Tem que ver pra ver se o produto é bom! Eu vou ficar vendendo pros outros aí! Sem saber se é bom o produto! Pera aí! Tá! Ahn! Depositar! Quantas que eu tinha aqui? Quatorze! Quinhentas e nove! Quatorze! Ah! Ah então! Eu usei uma! Fiquei com quatorze! É galera! Esse foi o tráfico! Ainda! Nós temos que fazer mais algumas coisas! Entendeu! Eu estou pensando aqui! Seriamente! Que que a gente vai fazer com essa maconha! Que essas folhas que tá aqui! Tá ligado! Mas tá valendo! Deixem nos comentários aí! O que que vocês acham que a gente faz! Se a gente vende baratinho pra alguém! Se a gente se livra disso aqui! Porque mano! A gente gastou trinta mil! Trinta e oito mil! Se eu não me engano! Nessa questão toda aqui! Então a gente tem que vender pelo menos uns trinta! Pra não sair perdendo né! Então beleza! Vou ficando nessa! Continua! Você tá ligado né! Continua! Tchau! Tchau!